Vai começar a putaria! A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento quem manda nessa porra são as meninas gostosas! A festa é de vocês, hein! Rapaziada Deixa as meninas, por favor Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo o estilo Meninas, com vocês! Começou agora, hein! Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Ai, que beleza, vai! Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é vocês de quatro na minha cama! Oi, 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 oi Vamos começar assim A pretinha tá que dá Foi a tá que dá Foi a tá que dá A doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra... Moreninha... Vai! E aí, lorinha... Toda rosadinha... Toda rosadinha... Vai! Tá que, tá que, tá que, tá que, tá... Mas eu não doido é a torta Só doido é a reta Se tudo der certo Se tudo der certo Vai! 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 Se tua mulher reclama Enche o saco o dia inteiro Amarrar vaca na cama E vai passar noite no puteiro Não precisa ter medo Nem sente arrepio Mas senta devagar Que é grande Mas é macio É macio Ó, tá ligado que eu sou muito louco Todo mundo sabe que eu não sou careta Só sangue bom Curte um evento desse Sem arrumar treta Homem de verdade Gosta mesmo é de É o que? É da Porra Pode ser alto ou baixinha Magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade Gosta mesmo é de É da Só não vale raspar o peito Raspar a perna e raspar a bunda Só não vale ficar de ladinho Quando a gatinha quer ganhar um pente E só não vale ter síndrome de eletricista A gatinha quer o choque e o cara quer fio terra Eu digo Os bonitinhos tão virando um viadinho Porra Vai Vai Oi bonitinho Oi bonitinho Oi bonitinho Ainda bem que eu tenho cara de bandido Oi bonitinho Vai Oi bonitinho Vai Oi bonitinho Mas mulher não gosta de caô Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de Então senta Vai sentando Vai sentar Vai sentando Para a rapaziada Também para as gatinhas Levanta a mão aí Quem já meteu sem camisinha Quartilha da pele Tá chegando Só na pele gostei gostei Cadê a padrinha Cadê a padrinha da pele Vem 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 Mariana Juliana Marieta Julieta Aline Iasmine Jaqueline Stefani Francine Paula Vem A Maura A Vanessa Andressa A Karina A Marina Sabrina A Regina A Keila A Kezia A Mery A Mana Amanda Fernanda A Adriana A Jussara A Iara A Mara A Lara A Vilma A Dilma A Telma Joelma Joselma Sabrina Marina A Vânia A Tânia A Sônia A Ana Porra Vem Todo mundo A A A A A A Ela foi Na minha Casadinha Ficou E depois Ela cremeu De perna Bamba Quando sentiu Mais de medo Quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Eta porra Atenção rapaziada Essa moda é nova Mariana trouxe da Europa Porque Mariana é foda Eu vou falar pra vocês É a dança da espanhola Só com peito Olha o peito Só com Olha aqui Só com Atenção Aquela que não tiver peito Por favor Não se desiluda Umas vem com peito E outras vem Ai que delícia Eu não posso mentir Eu tenho que ser realista Bumbum não se pede Bumbum não se pede Isso não é uma obra de arte Isso é coisa de artista Bumbum não se pede Olha Bumbum não se pede Bem devagar Bem devagar Que é pra não sair da pista Bumbum não se pede Bumbum não se pede Ela não é mais criança Olha a cara da danada Escuta o papo do funkeiro, Mariana Escuta o que eu digo Olha a classe Escuta o que eu digo Olha o estilo Pra não machucar Senta com classe Com classe Senta com classe Com estilo Classe Com classe Com classe Com estilo Classe Com classe Com classe Com estilo Ela quer roupa Ela quer roupa da Armani Que é bolsa da Louis Vuitton É assim Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Ela vai se empinando toda Ai Ai Cascão Esse é o ritmo Se liga meu irmão Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Se liga Pode ser traficante Pode ser da contravenção O importante meu irmão Que ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Voda-se Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Ela quer respeito Quer um pouco de condição É molinho Já tinha É só dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Quer ser a primeira dama na favela e quer morar na maior mansão? Puta que pariu! Essa dá pra nós, mas é patrão Olha o ritmo! Vamos que vamos que vamos assim Valeu rapaziada pela consideração Um beijinho nas meninas Um forte abraço nos irmãos O bagulho é desse jeito Geral pode acreditar Que o senhor é meu pastor Isso sim aqui é fé Isso sim aqui é devoção Quem acredita em Deus bate na palma da mão Quer ouvir putaria? Banda-se o amor! Acesse já! E viva a putaria! FunkMP3.net E vem pra cachorrada Tito do deserto! Fui! 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 Obrigado.